e aí 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 então estou mostrando aqui a maçaroca da mãe como que como que tá né a maçaroca da mãe aqui tá trabalhando demais aqui a mãe né vamos tá batendo um papo com ele daqui a pouco aqui tô mostrando sim a maçaroca dela né como poder ó tá vendo ó ótimo tô mostrando a maçaroca da mãe que esse é o trabalho dela só como poder ela tem trabalho por aqui então esse daí é maçaroca dela né como poder aí tô mostrando a maçaroca né nossa que legal né olha aí ó a maçaroca aqui ainda tá mas ela não tá madura ainda né mas tudo isso aqui é o trabalho que ela faz sozinha pessoal né é o trabalho que ela faz sozinha é uma mulher muito trabalhadora né uma mulher esforçada mesmo né como pode ver isso daí é para o que mãe é para o mundo poder desenvolver e crescer bem ah quando tu recebi para o caminho poder desenvolver né aham nossa legal muito bom então a maçaroca ainda não está maduro que poderia até agora né e ainda ainda falha ainda falha ah ok então estamos mostrando aqui aos canteiros da mãe como pode ver um exemplo para as muitas mulheres né e como pode ver esse aqui tava cheio de água né mas ela tentou fechar de uma forma boa aí e dá fechar mesmo né como pode ver o lugar como que tá aqui está muito onde aqui assim né tá bom como pode ver espero que todos possam compartilhar esse vídeo para mais gente mostrar né que isso aqui é blanco uma aquela que está aqui está aqui nessa chama aqui trabalhando né como podemos ver aqui tem barriga doce aqui tem bananeras aqui é uma mulher que merece merece mesmo né merece merece todo o mesmo de bom mesmo né esse trabalho dela que ela faz como pode ver tá vendo ó a trabalho dela como pode ver tô mostrando aqui para vocês e é um exemplo mesmo né para muita gente gente ver aqui né como poder ver mostrando isso né como grande esforço né olha aí ó espero que todo moçambique possam ver isso né só que é blanco né mostrando o trabalho da nossa mãe aqui entrando aqui um pouco né não tá vendo né não vamos mostrar aqui os canteiros da mãe